Fala rapaziada, hoje irei continuar o meu quadro de Fórmula 1 no canal, e irei fazer uma comparação de tempos de volta entre a Lotus de 1986 do Ayrton Senna, com o nome de Lotus 98T contra a McLaren do primeiro título do Senna de 1988, com o nome de MP4 barra 4. Espero que goste. É literalmente impossível comparar dois carros sem analisar os tempos de volta de ambos. Então vamos lá. Para começar vamos analisar comparando a antiga pista de Jacarepago. A Lotus de Senna fez a pole, fazendo 1.25.501. Já em 1988 a Ayrton Senna fez a pole com sua McLaren, fazendo 1.28.096, sendo 2 segundos e meio mais lento que a pole de 1986. O que é uma diferença absurda. Mas vamos continuar. Já na Espanha, em Gerês, a Lotus de Senna fez 1.21.605. E em 1988 Senna pra variar fez a pole, fazendo 1.24.067, sendo mais de 2.5 segundos mais lento de novo. Já em San Marino, Senna com sua Lotus fez a pole, fazendo 1.25.050. E em 1988 a McLaren fez 1.27.148, com a Ayrton Senna na pole. Sendo mais de 2 segundos mais lento, com o mesmo piloto ainda. Já em Munaco, em 1986 a Ayrton Senna não fez a pole nesse caso, mas sim a Lamprost, que o mesmo fez 1.22.627. E a Ayrton Senna com a Lotus fez 1.23.175. Em 1988 a Ayrton Senna fez a pole com sua McLaren com 1.23.998, sendo pouca diferença até. Porém vale lembrar que Semba fez milagre nesse quali, pois ele botou mais de um segundo e meio de diferença contra o Proust. Então por isso foi próximo. Porém mesmo assim foi perto. Na Belgica estava chovendo em 1986, então por coisa que em si a 1988 foi mais rápido. Porém em 1987 foi mais rápido que 1988, sendo 1.7 segundos mais rápido. Sendo 1987 não é tão rápido como 1986. Já em Detroit 1986 a Lotus fez 1.38.301. Já em 1988 a McLaren fez 1.40.606, sendo mais de 2.3 segundos mais rápido. E em Silverstone 1986 que Lotus fez 1.07.524, e nem foi pole ainda. E a McLaren fez 1.10.616. Uma diferença absurda. No GP da França de 1986, a Ayrton Senna fez a pole com a Lotus, fazendo 1.06.526. E em 1988 na França a McLaren fez 1.07.589, sendo um pouco mais de um segundo mais lento. E sendo uma pista curta, é uma diferença grande. Na Alemanha em 1986 a Ayrton Senna fez 1.42.329 com a Lotus, mas ele não foi pole nessa corrida. Já em 1988 a McLaren fez 1.44.596, sendo 2.2 segundos mais lento que 1988. Detalhe que Senna nem foi pole em 1986. Já na Hungria vemos grande exceção. Lotus de 1986 fez tempo de 1.28.047 em 1986. Enquanto em 1988 a McLaren fez 1.27.635. Nesse caso a McLaren pela primeira vez foi mais rápida. Mas vamos continuar. Em Monza 1986 a Lotus fez 1.24.916. E Senna nem foi o pole nessa corrida. E em 1988 a McLaren fez 1.25.974, sendo mais de um segundo mais lento. E em Portugal a Lotus fez 1.16.673. E em 1988 a McLaren fez 1.17.411, dessa vez com a Alain Prost. Com uma diferença até pequena, mas ainda a favor de 1986. Já no México, a Lotus fez 1.16.990. E em 1988 a McLaren fez 1.17.468. E em Adelaide tivemos talvez outra grande exceção. Com a Lotus 1986 fazendo 1.18.906. E com a pole sendo 1.18.403. E em 1988 a McLaren fez 1.17.748. Sendo finalmente mais rápido. Eu cortei algumas corridas. Pois o vídeo ficaria longo demais. Mas nessas corridas que cortei a Lotus foi mais rápida. No geral podemos ver que a Lotus é em geral mais rápida. Principalmente no começo do ano. No final do ano deu uma equilibrada. Mas mesmo nas últimas corridas do ano a Lotus colocava meio segundo a um segundo de vantagem na pole. E no começo do ano era comum ver 2 a 3 segundos de diferença. As únicas vezes que a McLaren foi mais rápida. Foi na Hungria e em Adelaide. Essas mudanças aconteceram devido a redução de potência do motor. Em 1986 os motores tinha mais de mil cavalos. Mas eram usados apenas para a classificação. E em 1988 usaram o motor mais fraco. De 680 cavalos. Mas muitos devem estar pensando. Como a McLaren é mais lenta que a Lotus. Sendo que a McLaren de 1988 é um dos carros mais dominantes da história. E a Lotus de 1986 ficou em terceiro nos construtores. A resposta é simples. Que nem eu mencionei anteriormente. Os carros eram mais rápido no regulamento de 1986. Vou usar uma comparação atual. O RB19 venceu 21 de 22 corridas. Sendo o carro mais dominante da história. Porém ele é mais lento que o W11. Que venceu apenas 13 de 17 corridas. Mas no cronômetro é o mais rápido. Mesma coisa com a Lotus. Então sim. A Lotus de 1986. Ou a Lotus 98T é mais rápido. E talvez seja o carro mais rápido dos anos 80 no cronômetro. Mas ainda não analisei direito. Então foi isso. Espero que tenha gostado do vídeo.